E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês do Naidol, um game de dungeon idol, né? Que é aqueles que você pega e deixa o jogo jogando pra você, mas primeiro eu vou ver... não, não vou... É, vai escolher já um, que eu já tenho duas espadas. Eu tenho que vir aqui e pagar umas moedinhas pra reiniciar. Só que antes eu vou vir aqui na loja de equipamento e vou comprar umas armas para o meu personagem. Vamos pegar do Tire... Vou pegar um Tire 3 aqui, vai. Aí eu não tenho dinheiro suficiente para abrir nenhuma, mas porém já foi bom, né? Já foi bom. Pode fechar aqui. Os personagens já equipam sozinhos, né? Aqui é onde eu posso dar upgrade nos heróis e comprar heróis novos, como vocês podem ver. Aqui eu posso melhorar a minha party, né? Tem alguns buffs e aqui são os artefatos lendares que eu ainda não consegui nenhum, né? Vamos recrutar mais dois soldadinhos aqui e vamos pra dungeon. Pra dungeon é aqui no meio, né? Vamos ver. Vou começar no andar 10 já. Já tô bem forte, tem bastante soldados e bastante armas diferentes. No começo você vai ter um soldado só e conforme você for passando você vai ganhando novos, fazendo upgrades no seu personagem. Aí agora vai ser assim, galera. Os caras vão ir explorando e tal. Talvez eu tenha até uma acelerada agora, hein? Voltando aqui, galera. Só pra comentar, o combate é totalmente automático, viu? Eu não arrasto nem nada. É tudo uma IA que controla meus personagens e os monstros. Ou seja, esses passinhos que os personagens estão dando, eu não controlo nada. O meu poder sobre o jogo é deixar esse personagem mais forte pra eles conseguirem explorar a dungeon e chegar numa parte mais avançada, né? Então acelera aí de novo. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Bom, galera. Os personagens morreram. Ganhei 1.900 de gold. Olha lá, ele sempre vai dar uma dica. Posso vir aqui, ó, por exemplo. E aumentar o nível do meu herói, ó. Aí eu vou ter uns personagens um pouco mais fortes, ó. Vou escolher esses dois aqui. Então, e as aqui, selecionar mais os dois. Mostrar aqui pra vocês também, ó. Que quando eu venho aqui eles vão estar equipados, ó, com as armas. Esse aqui vai atacar uma boa, não. Cadê a arma boa que eu ganhei? Tá no primeiro, será? Ah, tá no primeiro aqui, ó. Ela é mais serrilhadinha. Aí o cara tem mais dano, ó. Eu ainda não tenho anel e isso daqui é anel. São dois anéis que cada um pode ter. Depois eu tenho que comprar anel pros meus personagens. Bom, galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, né. Espero que vocês tenham gostado. Se gostei, vale a deixar seu curto. Se gostei, se inscreveu no canal se você ainda não for inscrito. Se você curte jogo nesse estilo, Airdro, onde você meio que só planeja os poderes do personagem e o jogo joga pra você. Eu recomendo muito. Então, tô deixando o link na descrição pra você baixar. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.